Olá, meus amigos. Boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que vem mesmo no meio das dificuldades, mesmo quando as coisas estão fora de controle, que essa paz venha sobre a tua vida, nesta noite, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha te encher, venha te tranquilizar. Tudo o que nós precisamos, pessoal, é da manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui. Me ajudem a criar o efeito multiplicador, enviando este vídeo, esta transmissão, para as pessoas que você ama, para que outros possam ter acesso ao meu ministério, eu tenho... O ministério, gente, é serviço. O ministério não é status. O ministério não é um produto que eu estou vendendo aqui. Não. O ministério é serviço. Eu sou um servo de Deus. Você também. Todos nós somos servos. Servos do altar. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos nessa terra para uma missão outorgada por Deus. E a minha missão, uma delas, faz parte aqui do canal. Orar pelas pessoas. Sejam bem-vindos aqui. Pessoal, eu não sei se vocês já fizeram, mesmo aqui os mais fiéis, aqui no canal tem as playlists de libertação, de oração em línguas, mas libertação principalmente. Tem os vídeos melhor produzidos, porque aqui a gente faz, mais na simplicidade, que é para poder manter vídeos diários e também poder, de alguma forma, orar por vocês. Mas eu tenho vídeos onde eu entro na libertação. Seria legal que vocês parassem, maratonassem esses vídeos. e também vocês depois mandassem esses vídeos aí para as pessoas, os familiares, amigos. Tem vídeos legais aí, né? Tem vídeos onde eu tenho ali uma atuação meio de, diríamos que, a teatral, né? Mas é tudo, enfim, né? É isso aí trazendo a minha experiência de uma outra forma. Enfim. Muito bom ter você aqui. Coloca nos comentários os seus pedidos de oração. Pessoal, deixa aqui nos comentários também dicas de temas que vocês gostariam que eu abordasse, vídeos que eu posso preparar para trazer aqui para vocês, ok? Antes de orar aqui por ti, nessa noite, deixa eu fazer uma oração aqui. Uma oração primeira breve, depois eu vou falar de algo aqui contigo. Espírito Santo, nós te convidamos aqui nessa noite. Estamos aqui por tua causa. Estamos aqui porque te amamos. Estamos aqui porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Espírito Santo, se a tua presença não se manifestar aqui, não faz sentido estarmos aqui. Não faz sentido ficar fazendo vídeo, nada disso. A tua presença precisa se manifestar. Espírito de Deus, vem. Eu te peço, vem, querido. Encha esse lugar, encha a minha vida, libera uma nova unção nessa noite. Toca a vida dessa pessoa tão amada e querida que está aqui comigo. Amém. Gente, eu tenho meditado um pouco nessa semana em cima de 2º Reis, capítulo 20. Eu até já falei um pouco disso aqui outro dia. Vou falar de novo aqui com você. 2º Reis 20, capítulo... Perdão, capítulo 20, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Feiter com ele, o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás a casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos e livrarei vocês das mãos do rei da Assíria. Gente, uma história linda e maravilhosa, dramática, a Bíblia fala aqui, Ezequias, o rei Ezequias, ele ficou doente, ele adoeceu de uma doença incurável. Uma doença, incurável não, a Bíblia fala mortal, não sei. Na verdade, eu acredito que essa doença era uma úlcera, mas naquele tempo não tinha cura. Então ele ia morrer, mas enfim, ainda que tivesse, já veio a palavra de Deus falando que ele ia morrer. Terrível, né gente? Imagina se isso acontecesse com você. Agora, enfim, ele orou, ele conseguiu, foi para a presença de Deus e em oração o Senhor revogou essa palavra e o homem viveu. Que coisa maravilhosa. Nem sempre a gente vê isso acontecendo, né? A gente ora por pessoas que a gente ama e nem sempre a gente vê Deus curando essas pessoas. Mas aqui Deus curou. Oh, coisa linda, maravilhosa. Certo? Agora, o que eu quero falar com você aqui? Quero lançar luz em algo contigo. Algo que faz parte da tua vida. Ezequias era um homem de Deus. Tanto é que na oração ele falou, Senhor, quando ele foi orar, ele argumentou. Olha, eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. E ele era rei, né gente? Imagina o rei. Geralmente os reis se desviam. Geralmente os reis, eles até se colocam no lugar de Deus. Quem é muito poderoso acaba tendo servos ao seu dispor. Até puxa saco, né? Subserviência muitas vezes. Agora, esse homem, apesar de tudo isso, ele andou com retidão. Ele era um homem de Deus, né? Mas enfim, estou falando tudo isso. o que eu quero tocar aqui? Contigo. A Bíblia fala que ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Gente, coisas ruins acontecem também com gente boa. Coisas ruins, tragédias, infelizmente, enfermidades mortais, acontecem com homens que Deus ama, com mulheres que Deus ama, com homens fiéis. Entendeu? Não é só assim, ah, está acontecendo tudo isso de problema comigo, é porque eu devo, meu Deus, eu devo estar com a vida muito errada. Aí você às vezes tem aquela tendência de olhar para os teus amigos, outras pessoas, e a vida deles está tudo certinha, né? Não, esse aí anda com Deus, né? Eu não ando. Não se iluda. Até porque, abrindo parênteses aqui, às vezes você pensa que a vida da pessoa está tudo nas mil maravilhas e não está, não. Porque as pessoas gostam de viver de aparência, gostam de, né, postar coisa boa, né? Mas, enfim, não estou aqui para falar de ninguém, estou aqui para falar de nós, queridos. Queridos, infelizmente faz parte da vida, nós podemos adoecer, nós podemos sofrer perdas, e infelizmente você vai sofrer perdas algumas vezes. O Senhor está contigo, Ele sempre vai te amparar, a gente vê que essa história aqui teve, um final feliz, de alguma forma ou de outra. Mas, é isso que eu queria deixar para você. Faz parte, ok? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, eu vou ter que orar rápido aqui, porque eu esqueci, a bateria aqui vai estar descarregando, né? Eu acredito que aguenta mais um pouquinho, mas se cortar, você entendeu o porquê. Então, meus irmãos, é isso. Pastor, está difícil, faz parte. Ele está com você, Deus está contigo, te guardando, te protegendo, amém? Vamos orar então. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra, quero te agradecer, ó Deus, pela esperança. Se até Ezequias, ó Senhor, adoeceu, isso pode acontecer conosco também. Meu Deus, mas nós clamamos aqui pela tua presença. Encha as nossas vidas com tua presença. Traz, ó Deus, agora sobre nós segurança, tua segurança. Pai querido, eu oro pela vida dessa pessoa que está aqui comigo. Venha, venha sobre ela. assim como Ezequias naquele momento terrível, ainda que a palavra do Senhor tenha vindo dizendo que ele morreria, mas, ó Deus, o Senhor mudou a sorte daquele homem. Ele teve uma experiência contigo ali. Toca a vida da minha irmã, do meu irmão agora, essa pessoa que está aqui comigo. Vem com a tua mão. Ó Deus, um novo tempo na vida dessas pessoas que estão aqui, dos meus irmãos. Pai, cada pedido de oração colocado aqui, eu apresento diante de ti. Eu oro, assim como Ezequias orou. Muda a sorte, muda a nossa sorte em nome de Jesus. Abençoa uma noite de sono, família, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Guarda isso no teu coração. Coisas ruins acontecem também conosco, mas o Senhor está conosco. Amém? Obrigado pela tua fidelidade, pela tua participação. Se esse vídeo te edificou, manda para as pessoas que você ama. E é isso. Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui até amanhã. Tchau.